Nesse momento que antecede o Natal, muitas campanhas solidárias também são feitas para ajudar principalmente aquelas pessoas que mais precisam também de ajuda, que são as famílias carentes. E aqui em Franca teve a segunda campanha Natal Solidário desenvolvida pelo Grupo Belarmindo, que é também parte aí da empresa de ônibus São José. A empresa arrecadou 352 quilos de alimentos que foram doados para a Casa de Apoio IANSA, Unidade 1, que é voltada ao auxílio, hospedagem e refeições para pessoas que realizam tratamento contra o câncer franca e região. E a paróquia São Benedito, que utiliza as doações para a montagem das cestas básicas distribuídas para pessoas carentes atendidas. A segunda campanha Natal Solidário conta com a doação de alimentos feita pelos funcionários de diversas unidades localizadas nas cidades no interior do estado de São Paulo. Cada garagem contabilizou as doações e realizou a entrega para as entidades locais. Muito bacana que outras empresas também sigam o exemplo e ainda dá tempo de fazer doação de alimentos, principalmente para essas entidades que já têm o cadastro daquelas famílias que são atendidas habitualmente.